MOTORCYCLE MOTORCYCLE Temos umas motos ali, estamos saindo da estrada Aqui a turma E aí galera, andando de moto Brilhinho ali Brilhinho andando de moto E aí galera, e aí Galera, e aí Cuida aí nas motos Estão fervendo aí É isso aí galera É isso aí Brilhinho passando aí a turma Muita gente vem aqui Fazer esse caminho Então nós estamos aqui Certo galera Vamos seguindo aí Mostrando pra vocês Aí galera Os ucranianos subindo As motos indo embora Aí galera Os ucranianos subindo Os ucranianos subindo Os ucranianos subindo Olha lá as motos lá na frente Olha aí a vitória aí É isso aí Nós estamos mostrando aí pra vocês galera Vamos seguindo aí Vamos pousar da Mirand Essa noite Go to Mirand Hostel More or less 10 km 12 km Now Eu vou mostrar para você que tem passagem aqui, mostrando aqui, mostrando aqui, mostrando a parte de diversões.